Para a ação de líder, a bancada do PSB, com a palavra Zé D'Ambrós, é isso? Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres colegas vereadores. Eu ontem participei da reunião aqui, muito boa reunião, demonstrou respeito aos poderes, muito boa reunião, e tenho certeza que fizemos grandes avanços. Continuo achando que a guarda não deve participar das blitzes, continuo achando, mas é opinião minha. Não é que as blitzes não devam acontecer, devem acontecer, mas que a brigada seja a comandante. Eu quero falar no meu espaço aqui sobre economia. Eu quero falar aqui sobre recursos públicos. Todos aqui, todos aqui trazem assuntos para que a nossa administração invista melhor, que mais dinheiro para a codeca, mais dinheiro para a saúde, consertar o britador, tantas coisas que precisam de recursos. Pois bem, eu quero falar sobre energia solar fotovoltaica. Comecei lá por casa, lá eu já fiz, com a empresa de Caxias, a Magnani, em 36 vezes, e ela vai se pagar no futuro. Pois bem, o exemplo aqui nessa casa, nós tivemos, iniciou com o Cassina e depois com o nobre colega Daneluz, numa economia de R$ 160 mil por ano, colocando 241 placas aqui na Câmara de Vereadores. Energia limpa, sustentável. Pois bem, eu estive no Banrisul, que eu acredito que a folha de pagamento da prefeitura, bom, por muitos anos foi com o Banrisul. Mas o Banrisul abriu um crédito específico para municípios que possam fazer os financiamentos, até em 120 vezes. Então, os outros governos vão continuar pagando, que bom, né, os outros governos vão continuar pagando. E aí o seguinte, ó, o pioneiro fala hoje da comissão que vai cuidar da Maesa, enfim, do uso da Maesa. Eu pergunto, estão pensando em colocar placas naqueles 50 mil metros quadrados da Maesa? Que pode alimentar até a prefeitura tranquilamente, com energia. Bom, aporte, vereador D'Ambrosso. Então, Caxias... Ah, mas Caxias é chuvoso. Caxias é chuvoso. Bom, mas espera aí. Mas a energia diminui um pouco, mas ela continua. E vejam só, São Paulo, Minas, Paraná, Goiás, racionamento. Então, a própria RGEC, que tem um programa de eficiência energética, tem dado incentivo para que as prefeituras, enfim, para que todas as pessoas que queiram implantar placas, o façam. Países como China, Índia, Estados Unidos, estão muito adiantados, né? O Brasil ainda está muito distante. Mas vários municípios já estão fazendo estudos. Então, estaremos fazendo uma indicação para o Executivo, uma indicação para o Executivo, para que os espaços públicos... Não precisa começar com as 83 escolas. Começa com uma UBS, começa com a própria Maesa, mas enfim, que inicia esse estudo, já que há o financiamento específico do Banco do Sul. Então, senhor presidente, economia, economia limpa, tenho certeza que a natureza agradece, e outra, vai sobrar recursos no futuro, quanto a prefeitura, quanto se gasta com todas as secretarias em energia. Quanto se gasta? Não temos esse dado. Então, é hora de começar. E eu tenho certeza que o prefeito Agiló vai olhar com carinho nossa indicação. Seu aparte, seu Camiles, não escuto, está ruim dele. Oi, Dan Brás. Oi, seu Camiles. O senhor da Ambrosa pediu uma parte também. Tá, já vai. Eu também te pedi, Dan Brás. É que a gente escuta mal aqui, mas vai lá, seu Camiles. Eu gostaria de... Senhor presidente, senhores vereadores, obrigado pela parte, Dan Brás. Eu gostaria de aproveitar para repercutir a visita que eu tive com o prefeito Agiló e com o empresário Paulo Magnani. A oportunidade é essa, novos pares, que pudemos conhecer um pouco mais sobre as vantagens que o município pode ter aproveitando os espaços públicos para a geração da energia solar. Nesse momento, pensando na sustentabilidade, é que nós, enquanto legisladores, devemos ter responsabilidade e pensar no futuro. Escolas, UBS, secretarias, estações de tratamento do Samaio e até mesmo as de captação. Enfim, vereador Dan Brás, possuímos inúmeras alternativas de espaço para esse aproveitamento e, com o retorno médio prazo, estaremos economizando recursos para o nosso município. A energia solar é uma realidade que, inclusive, impactará na modalidade, na mobilidade urbana. E também o compartilhamento diário sobre a energia, onde várias empresas poderiam usar. E a gente, como você comentou antes, não precisamos ir longe. Quando o vereador Ricardo esteve à presidência dessa casa, conduziu a instalação e, pelo que consta, já estamos tendo bons resultados. Obrigado, Zé Carlos. Obrigado, nobre colega. É, e que bom que a empresa Magnani pode ser uma das empresas que possa fazer para que depois a manutenção daqui 10, 15 anos seja uma empresa de Caxias e não seja de fora, né? Porque hoje acontecem muitos asfaltos feitos por empresas de fora e a Codeca tem que consertar. Clóvis, a sua parte, por favor. Obrigado, Zé Debrós. Ontem tivemos essa reunião, essa audiência pública para tratar assunto aí em relação agora com esse episódio que aconteceu. Eu, infelizmente, não pude me posicionar porque tinha muita gente ali e nós tivemos que retirar parte de pessoas daí do plenário, mas, assim, eu volto a falar da Guarda Municipal. A Guarda Municipal, há 20 anos atrás, quando foi instituída, era para cuidar dos espaços públicos. O trabalho da Guarda Municipal era para cuidar dos espaços públicos e assim estava sendo feita, estava sendo cuidado dos espaços públicos. Os espaços públicos, hoje, hoje não tem ninguém cuidando, não. a Guarda Municipal, eles falaram e falaram e falaram que estão sendo cuidados. Mas, então, eu pergunto como é que cuide de tanto roubo que tem do vírus. Roubaram o telhado desse espaço público, agora roubaram os canos do espaço público. As nossas pracinhas não dá para as pessoas de bem ir nessas pracinhas, porque o vandalismo, as pessoas usando de forma errada as nossas praças. Então, eu pergunto, a Guarda Municipal tem que botar o que era antes, tirar os armamentos da Guarda Municipal para onde que eles vêm servir a nossa comunidade. Eles estão ali para servir a nossa comunidade, não para matar a nossa comunidade. Então, é esse o meu... Minha fala, Zé Danbrosa. De repente, estou falando assim com ódio no coração, porque ontem eu não consegui vendo aquela mãe chorando ali, e não consegui me expressar, cheguei em casa ruim, pensando aí como que eu for fazer, e até foi bom não me expressar, porque eu estava muito nervoso naquela hora, vendo aquela mãe lamentando. Obrigado, senhor vereador. Tem a Estela e depois o senhor Cadore. Muito obrigado, vereador Danbrosa, pela parte. Ontem, então, as três comissões realizaram a reunião pública para tratar do papel da Guarda Municipal. Tivemos a presença do secretário de trânsito, do secretário de segurança, do secretário de urbanismo, do diretor da Guarda Municipal. Foi uma reunião que tratou de vários assuntos e que, com certeza, foi um dos primeiros passos que daremos em relação ao debate de segurança pública que esta casa, com toda certeza, tem o papel e o dever de cumprir. Quero agradecer todos os vereadores que se fizeram presente, que auxiliaram na construção da reunião de ontem. Infelizmente, devido à pandemia, muitos não puderam participar de forma presidencial, devido aos encaminhamentos da direção da casa, mas quem quis pôde acompanhar de forma remota. Com certeza, fizemos um debate denso, que durou diversas horas, e é um dos primeiros passos de muitos encaminhamentos que ainda teremos. Muito obrigada, vereador D'Ambrosio. Obrigado, Estela. Infelizmente, não pude dar o seu aparte para finalizar. Então, quer dizer que hoje vou me vacinar. Então, agradeço muito ao SUS. O SUS é a nossa esperança, ao SUS. O SUS merece todo o nosso respeito. Hoje, estarei me vacinando e, com certeza, devo muito ao SUS. Obrigado, senhor presidente. e, com certeza, é, com certeza, o SUS. Obrigado.